Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com a nossa conversa de política e vamos entrevistar agora o presidente regional do Partido Liberal, o deputado federal Vicentinho Júnior, que vai falar para a gente sobre as expectativas, como está vendo, o partido se movimentando para as eleições de 2020, que são eleições intermediárias, fundamentais, inclusive para 2022, mas nós vamos falar isso lá na frente. Primeiro deputado, obrigado por sua participação, fiquei muito honrado com a sua participação e vamos começar com uma coisa interessante. O deputado foi o primeiro político de mandato a se colocar muito fortemente em oposição ao governo do Tocantins, isso acabou atraindo até o Amarça e vocês começaram a conversar a partir daí. Como você avalia esse cenário político nesse momento do Estado e a oposição? A oposição ainda está esfarelada ou ela está procurando fazer uma composição para poder caminhar junto a partir daqui? É bom, em primeiro lugar, boa tarde, o prazer é meu, é nosso, poder participar desse seu portal, portal esse que acompanha desde a criação, ainda lá quando o nosso Cléber Torredo iniciava seus primeiros passos aí, desbravou na internet. E aqui me coloco, eu acho até um pouco chato, estranho, quando a turma me coloca como deputado de oposição ao atual governo do Estado. Primeiro discordo nisso porque não dou o tamanho que o atual governador tem, que ele não tem de fato. Eu discordo das propostas feitas por um candidato à época e não cumpridas hoje a um governador de momento. Eu discordo quando eu vejo, por exemplo, agora há pouco mesmo nos sites aqui dessa semana, noticiando que a saúde do Estado do Tocantins está resolvida, que a HGP abaixou a níveis baixos de ocupação das UTIs, das vagas de leitos no hospital, e quando eu vou lá não é uma situação que eu vejo, até porque a saúde do Estado se resume apenas à vaga de leitos. Passa, pelo exemplo, pelo plano de saúde, que você mesmo noticiou dias atrás com alguns outros colegas de trabalho, de jornalismo, que o governo paga quem é sacerdotal a ele, que é disciplinado ao governo, e não paga de forma igualitária, que presta serviço aos servidores do Estado. Eu discordo quando eu vejo, por exemplo, você noticiou também, há quatro anos eu luto. Como é que eu seria um deputado de oposição por oposição, se eu tivesse há quatro anos lutando como assim eu faço, para tentar federalizar a BR-010 ali em Silva Nopes, Porto, Porto e Palmas, para tentar, inclusive, pelo próprio governo do Estado, fazer com que ele deixe de gastar 14 milhões por ano nesses trechos em manutenção, para que o governo federal assuma, e eu discordo quando eu vejo faltar uma única assinatura do governo do Estado, do atual governador Mauro Carles, e assim ele não faz, não sei se por biopolítica, por vaidade ou por desinformação. Porque, dias atrás, a turma da profissão a gente procurou, dizendo que cobrou do atual governador essa assinatura da BR-010, ele disse que não assinava porque entendia que o governo federal faltava recurso para manutenção e implantação de rodovias no Brasil, e no Tocantins seria por igual. Então, se está faltando para o governo federal, não sei aonde, porque é fácil, inclusive, comparar Tocantins as federais com as estaduais das rodovias. E por aí vai, Clebo, tem muita coisa que, quando você pega o plano de governo do candidato, ou a gestão, inclusive, se não me engano, foi feita uma pesquisa no ano passado, mostrando o percentual das promessas cumpridas entre os candidatos de 2018 e os governadores de mandato. E o daqui me parece que ficou bem aquém do que foi lá para uma equipe em 2018. Então, eu discordo, mas que faça oposição, a falta de compromisso de um candidato que, para ganhar umas eleições, prometeu o lote na lua, prometeu salvar o Tocantins e resolver tudo. Quando eu vejo hoje o Tocantins, eu digo lá de minha casa, eu vejo, por exemplo, quando eu olho para o céu, aqui para o horizonte, eu vejo um quindaste com o aluguel sendo pago todo santo dia no HGP, enquanto vejo as pessoas dentro do hospital, que eu mando que faça medicamento de preços ínfimos, preços que não justificam porque o aluguel paga no dia, em detrimento de um plano de saúde que se paga com nove, dez meses, que atrasa, e paga quem o governo quer, e não quem presta o serviço ao servidor público, que é todo meio deputado no seu salário, esse tipo de serviço. E é isso, então, eu discordo da falta do compromisso, mais do que, até porque o atual governador, do tamanho que ele tem para mim, um estranho ali no Tocantins, que não disse para que veio. Então, em resumo, é isso. Mas, de toda forma, de toda forma, dizer assim, esse grupo que discorda do governo do Estado, ele está fragmentado, ou ele está conversando entre si para buscar se posicionar em relação e cobrar, inclusive, melhorias do governo? Ah, Clebão, todo debate tem que ser rico, né? Você não pode ter um lado falando por todos, e também não é tão salutar apenas dois pensamentos de quem é governo e quem não é governo. Hoje, eu posso dizer que tem várias pessoas que pensam em vários líderes políticos. Você tem o Aurelson Moreira ali em Grupí, você tem o Avelino em Paraíso, você tem o Ronaldo Dimas em Araguaína, você tem o Aueço Prefeito da Marcha aqui em Palmas, você tem o Grupo Nosso em Porto Nacional e em vários municípios do Estado. Olha para o Guimeu, esses dias atrás, por exemplo, o resultado disso. O Guimeu deu o tamanho que o governo do Estado está tendo quanto à aprovação para a população numa eleição que ocorreu ao menos de três semanas atrás. Quando lá o Palácio mandou toda a sua staff de governo, não sei quantos deputados estaduais, prometerem muito de fundo, e a população falou, não, a gente não quer mais acreditar nas suas promessas e não testar projetos novos. E, dito isso, tem muita gente pensando diferente do que o atual governo pensa. E eu tenho certeza que o momento é apropriado para todos nós sentarmos, e eu realmente estou numa conversa um pouco mais adiantada porque pensei no ano passado com esse prefeito da Marcha quando nos procurou, e eu também o procurei para ser justo, e com alguns outros líderes que nós temos conversado. E eu acho que o momento começa agora, como você bem colocou no seu site, agora diz atrás, que agora começa o ano eleitoral. Passando o carnaval, decisões começaram a ser tomadas. Hoje, o atual vice-governador, que até ontem era candidato em Palma, já começa a falar que não é mais porque não tem o apoio do governo. Porque esperava do governo a estrutura da campanha para poder bancá-lo na capital, porque ele não tem. Então, é uma pedra que se mexe muito com o cenário. Por exemplo, as opções de história queriam saber se esse vice-governador não é candidato porque faltou dinheiro, porque, e está me dizendo, convencendo como um pré-candidato excelente que o candidato que irá para o governo apoiar. O governo, mais uma vez, vai cometer atos de irresponsabilidade de botar o Estado em dificuldade para bancar a candidatura na capital ou se divergir em pensamentos. Então, tem muita gente ainda pensando no frente do governo que começam agora a sentar, como, por exemplo, a profissional senadora Cátia Abreu, que está aí definindo o partido, que começa a sentar para discutir não só Palmas como Tocantins. Então, é um momento muito rico para quem pensa de frente do Palácio agora começar a discutir Palmas, as maiores cidades do Estado em Tocantins. Então, não tem nada de esfarcer lá. Está muita gente pensando por igual e, às vezes, um pouquinho mais à frente que o outro, mas isso aí é que nem regular uma máquina. Você vai ali mexendo nas manetes e, de acordo, vai botar sintonia para o avião pegar o melhor voo possível. E, por falar nisso, o PL. O PL, em 2016, fez 16 prefeitos e agora vem para a campanha com quais metas, deputado? Você já estabeleceu isso? Você já estabeleceu essas metas? Como pretende? Bom, eu acho que as urnas eletrônicas, as urnas eleitorais, desculpa, de 2018, tem um recado muito claro que o eleitor não está mais preocupado com quantidade e sim em qualidade de quem eles representam. Então, dito isso, eu sou consciente das limitações que tenho quando, aqui colocado bem para você, me faço um projeto que não estou lá dentro do Palácio Araguaia. O PL não é um partido que aporta quem quer ter cargo no governo do Estado, quem quer ter benefício de governo. O PL discute projetos nos municípios. E, com isso, eu tenho ficado muito feliz porque nós elegemos em 2016, 17, 19 prefeitos, me salvo engano, que agora não falo a memória, mas 19 prefeitos. E hoje nós temos os mesmos 19, entre quem saiu e quem entrou. Então, assim, o partido está preocupado em conseguir chegar aos municípios do Estado, desde a capital Palmas, a Araguaína, como teremos lá para a candidatura do vereador Marcos Marcelo, como teremos ali em Urupi o partido discutido, como teremos em Porto Nacional candidaturas. E assim será em todos os municípios do Estado que queiram discutir projetos que não se façam ainda na população, que possam fazer um plano de governo que seja possível de ser executado de acordo com o que vira o movimento financeiro e orçamentário que passa o Brasil. Então, o partido está no tamanho que nós queríamos imaginar onde estaríamos. E está cada vez mais as pessoas, porque, lembre-se para nós, ninguém consegue agradar a todo mundo. Nós não daríamos quando fazer isso nunca. Então, tem muita gente, tem pessoas sim, tem líderes sim que querem estar lá no Palácio Araguaia, mas também tem pessoas pretensos candidatos a prefeitos, vereadores, que não querem estar lá porque, assim como eu, não concordam com o que está sendo feito. E acabou que o PL se tornou aquele partido, aquela casa, que para quem pensa diferente do Palácio Araguaia, está nos procurando para disputar vagas de vereadores, vereadoras. Inclusive, começamos no mês de novembro do ano passado o movimento, junto com a ex-prefeita de Palma, deputada Dilma Ruiz, de fortalecimento, de valorização, das mulheres e candidaturas femininas do Tocantins. O PL vai ter a responsabilidade não apenas de seguir cotas de 30% mínimo para poder colocar uma chapa de vereadores, não. A gente vai ter um ambiente salubre, eleitoralmente falando, dado pelo partido de forma republicana para que mulheres venham discutir as suas candidaturas, seja de vereadora, ou de uma prefeita, ou de uma conjuntura política, uma vice que assim seja, dentro do Partido Liberal. Então, nós estamos discutindo de Pugmil, de Oliveira de Fátima, até que a capital Palmas, com essas pessoas que estão em mais sintonia com o que pensa hoje o eleitor. Essa é a verdade. Eu tenho tentado, você sabe, eu vim daquela escola que a turma costumava era a velha escola de Tocantins, mas eu tenho tentado desde o meu primeiro mandato mostrar que eu sou um político não só novo na idade, mas novo em atos. Eu tenho tentado mostrar que eu não sou herdeiro apenas de uma familiocracia, que eu não sou herdeiro de uma escola tradicional, não. Eu estou tentado mostrar que é muito trabalho e graças a Deus ter assim feito. Você, por sinal, por várias, várias vezes, noticiou, publicou, vitórias nossas de mandato, tá aí o CAF. se eu fosse pensar de forma politiqueira, como às vezes alguém ou outro faz, eu talvez teria atrapalhado a prefeita para não chegar ao CAF para a Palmas, muito pelo contrário. Juntei com ela, com o ex-presidente Michel Temer na época, com o ministro Guarde e com o Paguelizão Padilha, para fazer o CAF virar uma realidade em Palmas hoje. O maior recurso da história de Palmas, recurso para a saúde, por aí vai indo. Agora, eu estou tentando me enfermar, Clebão, e você, volta e meia, desculpa falar você porque tenho você uma liberdade, mas é um carinho, um respeito muito grande. Você nunca noticiou o deputado Vicentino envolvido em nada de corrupção, ela tem errado. Então, eu não estava me enfermar em conduta, em conduta e exemplo. Eu posso não ser o mais reto de mandato, mas estou tentando me fazer o cara mais disciplado aqui no Tocantins para eu não ter, jamais, meu mandato, dizendo, Vicentino Júnior foi citado, foi delatado, foi envolvido, está no esquema de, não, a mim, graças a Deus, o meu CPF, tenho conta, passo meus apes, para poder bancar uma bandeira do campo aqui que a empresa enfrentou o Palácio Araguaia. Mas não tenho nada que me envergonhe enquanto mandatário no Tocantins. Então, eu estou caçando essas pessoas que queiram enriquecer o partido com essas ideias novas, com atitudes retas e que tem um histórico no Tocantins. Eu não tenho preocupação de conviver com os pioneiros do meu Estado. Até porque são bandeiras minhas de mandato lá em Brasília, a defesa é o pioneirismo do Tocantins. Então, aliás, inclusive contra o que pensa é o atual governo do Estado do Tocantins, que trata o pioneiro como sendo alguém que vai ser beneficiado e vai quebrar o Estado como foi colocado às vezes pelo atual governador. Deputado, e lá em Araguaína, vamos começar por lá então, onde vocês têm uma candidatura mais consolidada, vamos dizer assim, que é do Marcos Marcelo, vereador, o candidato deputado estadual mais bem votado em Araguaína em 2018, para deputado estadual. E agora vem aí que é tentando ser o candidato do grupo do Ronaldo Dimas, mas ele mesmo já mostrou que vem vendo dificuldades nisso. O PL está realmente fechado com o Marcos Marcelo e ele vai apostar nele independente dessa questão do apoio ou não do Dimas? Eu falei mais cedo para um amigo aqui em minha casa que eu, quando houve uma disputa, não escolho adversários. Eu escolho o meu discurso, as bandeiras que vou defender e as pessoas que confiam ao meu lado. Dizendo isso, o Marcos Marcelo tem hoje total liberdade para definir a sua candidatura de prefeito de Araguaína. Até porque não é só pelo fato como você bem colocou de ter sido deputado estadual lá, mas bem votado na última eleição, mas também porque o PL, a qual faço parte, nesses últimos oito anos de mandato lá do atual prefeito do Dimas, foi o partido que mais levou recursos para a Araguaína. Se você olhar a reforma e ampliação do aeroporto de Araguaína, são quase 50 milhões de reais colocados pelo Ministério da Infraestrutura, pelo senador Vicente Timo Alves, para o deputado federal Vicente Timo Júnior. Se você olhar a travessia urbana de Araguaína, o paisagismo, as últimas parcelas que foram pagas da Via Lago, se você olhar em sinais, então assim, hoje o Bartos Marcelo, que eu falei agora, de extrair meu colega deputado Tiago Dimas, ele não está no partido do Vicente Timo Júnior apenas, ele está no partido que mais levou recursos para a Araguaína nos últimos oito anos. então, até, eu acho até estranho quando eu vejo líderes políticos, no meu caso, o prefeito Alvaro Dimas, aqui o Marcos tem uma amizade, um carinho, respeito, uma lealdade política muito grande, exigir dele que, para ter o apoio, tem que sair para um outro partido, até porque, é tirar do Marcos Marcelo esse discurso que o araguaínense, quando se fala, vai olhar para um lado, vai ver, vai entender, do Marcos, está preparado, do Marcos ser conhecido, e do Marcos, está no partido que levou grande parte dos recursos que hoje, atual prefeito, vai com o peito lá e fala que é marca da gestão dele, então, eu não vejo melhor o partido do Marcos Marcelo disputar a Araguaína hoje na prefeitura, ao lado dos araguainenses, porque eu falei, o partido nosso não se faz em vaidade para dizer que, está contra A ou B, não, essa discussão rasa ninguém vai colocar nela, o PR está lá para discutir o que é melhor para a Araguaína dos araguainenses, e vamos deixar que o Araguaínense tenha sido o que é melhor, não é porque é o candidato do Vicentinho, do governo, do Rondon, não, não é isso não, é o candidato que melhor traz propostas, resultados e verdade aonde para o eleitoral, então, para mim, o Marcos Marcelo reúne todas essas qualidades para disputar uma eleição, um município que é importante para o Tocantins, em Araguaína, que tem o tamanho que tem economicamente falando, a sua importância ao Estado, que não pode ir lá brincar em vaidade de dizer que a paternidade da candidatura de áudio me pertence, eu não me comento essa vaidade, eu digo que procurei e dei a liberdade partidária total para o Marcos, com pouco, discutir com os políticos da Araguaína e que não tirem dele esse discurso de ser um cara sério, correto, e que tem muita soma ainda à gestão da Araguaína, até porque, lembrando, diz o ditado que não é nada tão bom que não pode ser melhorar, então, eu tenho certeza que o prefeito fez sim um bom gesto, até porque contribuí com ela como deputado federal, meu querido pai, o Vicente Alves, à época, também contribuiu, e diz o ditado que em Andorias, só não faz verão, então, eu sei o tamanho da gestão de Ronaldinhos, porque participei dela nos últimos cinco anos de mandato, e posso dizer que contribuí com o amigo Ronaldo, e posso continuar contribuindo, e muitos outros se farão, com o futuro prefeito de Araguaína, será Rocumato Marcelo, não tenho dúvida quanto a isso. E Porto Nacional, sua cidade, cidade de seu pai, tradicionais lá, vocês, o que o PL tem um candidato, deve ter um candidato, como está pensando lá? Cleber, eu não posso falar que o PL é de uma forma em Palmas, é de uma forma enaguaína, será um Estado e em Porto será diferente. Eu estou indo ao encontro do que eu falei mais cedo, do sentimento dos eleitores. O eleitor está querendo ver não apenas uma candidatura nova, um novo candidato, que isso foi colocado em uma das eleições de 2016, que aí passou nos municípios. Eu estou tentando achar gente que está olhando a comunidade, mas que às vezes, assim como eu, que com relação ao governo do Estado, discorda com propriedade e que propõe as soluções. E dito isso, eu sou mesmo deputado federal que sentiu o Júnior a pouco que me reuni aqui com o vereador Gimiro, do Eduardo Nacional, mas falar a respeito disso. Eu, quem quer que seja o prefeito, eu continuo a ser o deputado federal que mais tem levado recursos a Porto Nacional. Me orgulho de dizer isso. Não sou só do portal de Porto Nacional, eu sou das UPS, da ONU Luzimantes, da Escola Brasil, no Pinheiro, das Vincinais, das Pontes, dos Boeiros, da escola, das escolas, da internet gratuita em Porto Nacional, até foi a primeira cidade da região norte do Brasil a ter se de fato foi por mais levado à época do ministro sobre a esquerda, inclusive, e digo que do ex-prefeito Antônio El, atual gestão de Joaquim Maia, 90% que tem lá inaugurado só tem marcas do deputado federal do Centinho Júnior e do senador do Centinho Alves. Então, continuarei a ser um deputado de Porto, se assim quiser o destino, como sempre fui. Agora, estou buscando um candidato que vai ao encontro desse meu sentimento também. porque eu também como presidente do partido eu tenho que ter candidaturas que me identifiquem. Então, nós estamos discutindo com pessoas da comunidade, com empresários, com profissionais liberais que queiram participar da política e que venham contribuir para ela. E com certeza o partido vai ter lá uma candidatura nesse sentimento colocada em Porto Nacional e uma candidatura própria. Até porque, vamos fazer uma conta, desculpe até um pelo, tem muito candidato a vereador e o prefeito, que esse ano está preocupado muito só em pedido do voto, mas não está muito preocupado em como é que ficou esse ambiente eleitoral que será uma novidade em 2020 agora. Com o fim das coligações e mantendo-se o voto de legenda partidária e com essa questão do limite da cota do Instituto Santas Mulheres nas eleições proporcionais nos municípios, a gente tem que preocupar muito com as chapas a serem feitas e com as candidaturas serem postuladas é porque um voto de legenda do prefeito de um prefeito do município ele soma aos votos de um candidato vereador daquele município do seu repartido. Então, estou tentando conciliar a questão das chapas a vereadores, não só aqui em Palmas, mas no Estado inteiro, a reeleição e a eleição de acordo também com as majoritárias para que um possa de forma eleitoral e partidária ajudar o outro no que toca a questão do voto de legenda. Então, é uma equação que a gente como presidente de partida é obrigado a todo dia e tem que fazer porque senão você mira aqui em cima e acaba acertando embaixo e no final o partido sai melhor do que entrou na missão naquele ano. É verdade. Deputado, lá em Gurupi vocês já tiveram o prefeito, o prefeito Alexandre Abdalla e hoje, como que é, tem um nome já cogitado, vocês tem lá o Adailto Fonseca que é um empresário, um jovem empresário, visionário, o cara tem uma visão boa, como que está essa pré-candidatura dele lá? O Adailto é o que eu falei, aqui como fala o Bárcio Marcelo é a Havaína, fala do nosso candidato que será em Porto, da candidatura aqui de Palmas, eu quero falar depois contigo, o Adailto é um rapaz jovem, promissor, com a cabeça boa, que entende que é importante todo o trabalho social que hoje é feito no município de Gurupi, mas que Gurupi também merece um olhar um pouco mais de empreendedorismo e quer somar com tudo isso, então, hoje ele tem a mesma liberdade de lá de discutir os projetos do Partido Liberal em Gurupi para essa eleição em 2020, eu tenho simpatia, não escondo de ninguém pelo atual prefeito Laurens, que trabalha com o Laurens em Gurupi, acho que o Laurens é um dos prefeitos que está saindo acima da média no Estado Tocantins, é um fato, não só das festividades como foi agora o Carnaval, como das obras que lá acontecem, no município, com o Pulaio e o Ando Mundo, lá eu vejo, então, eu respeito o Laurens, tenho vontade de tentar juntar esses palanques aí, quem sabe, em 2020, até por essa amizade, por esse respeito, mas também dei ao amigo Adailto uma liberdade total de disputar, mas mais que tudo de discutir o projeto para a Gurupi agora em 2020. E, Palmas, há uma possibilidade de uma candidatura sua aqui na capital? É uma realidade, quem me conhece, eu sou muito determinado, sou muito convite às coisas que penso e acredito. Eu, primeiro, preciso rememorar, se você me permite, minha candidatura não surge no seio de uma vaidade, eu preciso dizer que eu sou filho de um homem que é 89, prefeito de Porto, desmembrou o povo para virar para a Quarta do Sul e depois virar a capital Palmas. Eu vivo aqui desde a primeira missa do Cruzeiro, quando aqui foi feita, na década de 90, a ver os primeiros postos acesos. Eu caminho em Palmas há 16 anos que eu estive por aqui. Graças a Deus me deu o destino em 2014 ser eleito com Tocantins e reeleito em 2018 e agora, em 2018, poder colocar que sou o deputado federal que trouxe o maior recurso dito pela própria atual gestão inclusive da prefeita Cítia Ribeiro para a capital Palmas de sua história que é o CAF. Isso não foi dito por mim, foi dito e reiterado por várias vezes pela atual gestão de Palmas. Agora, somando-se a tudo isso, a minha conduta, Cleber, eu sou um deputado do segundo mandato, como eu falei agora há pouco, nunca desonrei o Tocantinense, nunca desonrei o Palmense. Palmas é uma capital que todo Tocantinense passa por ela, vive nela. O Talmas fez fim de semana de carnaval, o Danjal Sudeste, você vai em Silvanópolis, você vai em Santa Rosa, você vai para o Dorama, tem um filho de lá que tem uma família em Palmas aqui e que conhece a nossa conduta de um deputado federal. E dito isso, eu quero entrar no jogo para discutir, no bom jogo da cor política, para poder discutir Palmas. Como falei mais cedo, eu acho que toda discussão rica é o final quem ganha é o eleitor. Eu quero ser nada mais também do que uma opção a mais para o eleitor me analisar, pesquisar sobre a minha vida, sobre a minha conduta, sobre o meu mandato e ver se eu estou à altura desse voto. Se eu tiver, eu garanto a Palmas que vai ter não apenas um pré-candidato prefeito, mas o melhor prefeito da história de Palmas, porque quem me conhece, aliás, você começou a falar que eu sou oposição ao governo do Estado, ao Palácio. Então, eu sei que o Palácio caça pelo novo para querer um dia me desmoralizar, para dizer que o deputado Vicentinho Júnior já fez algum ato que envergonha o seu eleitor ou que desmereça o seu mandato. Eu te afirmo, até porque você vive de comunicação, você nunca noticiou um desvio meu de conduta como deputado federal, dizer que eu me envolvi em algum escândalo, em algum ato de corrupção, que eu fui um citado e por aí vai indo. Então, se o Palmeiras quiser ter a oportunidade de analisar mais um perfil de um candidato a prefeito de Palmas que conhece Palmas que é de seu começo, que vive em Palmas e que não quer pensar a Palmas apenas de hoje, mas daqui a 30 anos, a Palma de hoje não cabe mais nas rotatórias, caixa o trânsito inteligente, a Palma de hoje cabe às festividades em Palmas respeitadas aos cristãos em um ponto geral, sejam eles católicos, sejam eles evangélicos. A Palma de hoje merece o Taguaro Sul, como era o depo de Nilmar, o Natal Luz, como eu vejo ali no passeio numa gramada da vida, que vejo que o turismo fomenta a economia e que Palmas vem ficando acanhada. Mostra números aí para inglês ver, porque quando você vê o número da imprensa colocado, você vai andar em Palmas nos hotéis tudo vazio, eu como Palmas não entendo essa conta. Como é que os hotéis ficaram no cheiro para o Carnaval se você roda nos hotéis todos de Palmas e tudo vazio? Como é que o comércio vendeu alguma coisa se você roda nos restaurantes, nas pousadas, em tudo e você não vê o mesmo movimento? Então, Palmas não cabe mais números falaciosos e números para se mostrar em época de pré-campanha eleitoral. Palmas é uma capital, tem o seu tamanho, tem a sua importância e você tem que ver assim como faço no meu mandato os fatos e os resultados. Então, quem me conhece sabe que sou de falar até pouco, mas não sou da política de fazer o tapinha nas costas, quem me conhece sabe que não é a marca do incentivo de sair por aí dando tapinha nas costas de todo mundo, mas sou de falar pouco e cumprir alguns compromissos que me são levantados ao bom debate. Do exemplo, eu não fui prometer, por exemplo, durante 20 anos que a rodoviária não está com a Aralto, mas fui ouvir as pessoas de lá e alguns envolvidos e fui lá entregar aqui atrás, por exemplo, o recurso de minha guia depositiva e minha autoria para construir na atual gestão, inclusive, a rodoviária da Taquaralto. Eu não fui o Vicente Júnior e passei mais de 15 anos prometendo acesso às praias do Caju, praias do Prata, mas a atual gestão tem lá hoje entregue por nós recurso para fazer a execução das obras das praias do Prata e do Praia do Caju. Não fui o Vicente Júnior do Caju, mas está entregue para a prefeita. Então, assim, eu tenho colocado algumas marcas na saúde, inclusive, que o atual secretário, o doutor Daniel, se não se não me engano, vem fazendo uso desde o ano 2018-2019 e ele sabe bem disso. Então, assim, eu vou colocar assim, vou colocar assim de forma muito humilde, muito simples, mas muito direta, muito reta, no olho no olho em nosso nome para ser pelo menos mais um perfil a ser analisado, Cléber. eu acho que é bom para o eleitor ter mais opções à sua disposição para tentar, pelo menos, errar ao menos possível de fazer uma escolha eleitoral, porque, às vezes, uma má escolha, está em um governo do Estado, tem saído caro para o Tocantinense e para o Palmeiras parece um tecido diferente. Então, eu quero, pelo menos, discutir a Palmas dos meus sonhos como Palmeiras e Tocantinense que eu sou. Deputado, em falar ainda em Palmas, aqui o senhor tomou a decisão, que foi recebida com até uma certa polêmica, de comunicar ao vereador Luiz Campello que ele estava sendo desfiliado do partido. Quer dizer, primeiro o seguinte, é resultado já dessa mudança da legislação, do fim da coligação partidária. E como é isso? Como o senhor avaliou esse episódio? Como o senhor explica esse episódio? Bom, eu falei com você há tempos atrás, o Luiz Campello é um grande amigo nosso. Às vezes, quem não sabe, dá para ligar a limpo no Tucumã do Pará, isso foi na década de 80. Então, só quem viveu essa história sabe o que é amizade entre nós. Mas entre amigos, não tem que ter segredo e muito menos se enganagem. Eu, quando vi a matéria que houve esse ofício, quando houve esse ofício por mim, redigido, por mim assinado, comunicando ao vereador Lúcio, que ao Plito Eleitoral de 2020, estando ele em um palanque e o PR discutindo um outro projeto, que não caberia mais um ambiente partidário, eu vi que houve muita polêmica nas redes sociais. Quando fui ver alguma outra, eu vi que mais contraria meus adversários que meus companheiros. Então, primeiro, eu vou me aconselhar com o adversário sobre o futuro do nosso mandato e o futuro do nosso partido, primeiro ponto. Segundo, que eu dei a liberdade para o Lúcio e escolhi o partido que ele quisesse. Eu dei tranquilidade. Lúcio, vá para o projeto que você acredita que seja melhor, é direito seu, mas também é direito meu, como cidadão, como eleitor, como pré-candidato, pensar diferente. Então, dito isso, o PL é um partido que, graças a Deus, no Estado de Tocantins é bem afamado, de forma republicana, as suas pré-candidaturas e tinha, sim, muitos candidatos querendo ouvir, mas querendo entender, não pelo fato você ter mandato ou não ter, mas como é que ficava o vereador lutando lá no palanque do deputado Vicentino e presidente do Partido Liberal e o senhor aqui com o outro, como é que ficava essa situação? Então, estava uma situação um pouco desconfortável do partido e, por isso, eu dei a tempo a comunicar para o Lúcio para que ele tomasse uma decisão partidária que melhor conveniência a ele, mas que ele deixasse o Partido Liberal poder discutir de forma mais livre e com nenhum tipo de constrangimento a futuros debates para que o partido não prejudique, mas também que ele não prejudique o caso do partido. Então, é isso, até porque, é uma pressão para que eu tirasse o vereador Lúcio do mandato do partido, me desculpa, eu tive muita conta naquele episódio que o governo tem muitos vereadores de uma fala dele lá que ele foi mal interpretado e ali eu dei a ele o crédito e a oportunidade dele se explicar como ele fez e não o final de detalhação. Eu acho que, aliás, eu acho que não, eu pratico, eu não faço política de detalhação ou de rancor, eu faço política de resultado. Eu não posso aqui me permitir ter alguém que esteja do algum lado eu estando do outro, dentro da mesma casa, é que você dá dois remos para o mesmo barco, cada um para o lado, o barco consegue lugar. Então, tomei a decisão necessária, partidária, que não me constrangeu e acho que não perdimos a dilucionar, até porque, volta e meia, nós trocamos nossos WhatsApps aí e falamos um com o outro como bons amigos, até porque, fora de política, eu não sou o deputado apenas, eu sou Vicentino Júnior, que cultivo muitas amizades e temos momentos para apreciá-las fora de mandato e fora do meio político. Então, sem separar bem isso do meu dia a dia. Deputado, para a gente concluir, o senhor e o ex-prefeito Carlos Amarça vêm conversando aí já há um bom tempo, o PSB lançou a pré-candidatura do vereador Tiago Andrino e agora o senhor está colocando mais fortemente, mais claramente a sua pré-candidatura. Agora, há possibilidade de lá na frente você estar encaminhando junto nesse processo eleitoral? Isso passa pela sua cabeça? Passa pela minha cabeça, pelo meu coração, pelo meu projeto. Até porque, o ano passado, quando procurei o Amarça para começarmos as primeiras conversas e digo, aliás, eu falo sempre, é legítimo a disputa republicana pelo espaço político. Hoje, nós estamos vivendo no momento que todos os partidos, o PV do Marcelo Leves, Republicanamente, Legitimamente, um maravilhoso quadro que tem no Capital, o PSB da Amarça, o Solidariedade do Pastor Eli Borges, o PR do Vicente João Júnior, os partidos estão discutindo esses espaços, o pródigo do professor Júnior Gel, que é um deputado estadual muito valoroso aqui na Capital, e são pessoas que estão conversando, então, eu torço para que essas pessoas bem intencionadas possam, no final, se sentar uma mesa redonda a um projeto de desprendimento, porque em política, quem está disposto a ser apoiado, também tem que estar preparado para apoiar o melhor projeto que se for apresentado, então, isso tem um dito a torço de um congresso, eu estou disposto a ser prefeito de Palmas e estou disposto a ajudar a eleger o próximo prefeito de Palmas, a próxima prefeita de Palmas, então, o Amarça, o Tiago Andrinha, nós temos que saber do ano passado, não só a Capital Palmas como a Araguaína, como o Léo em Porta Carapôe, ao Marcos Marcelo, nosso pregredor da prefeitidade do município de Araguaína, como aqui o Porto Nacional está sendo por igual e tem sido no interior do Estado, eu entendo que o Amarça aqui na Capital, hoje, se você bater pesquisa de tempo que já fiz, já vi de todo mundo pesquisa que se vem, aliás, os institutos de pesquisa também têm que estar trabalhando bem, porque todo canto que você vai, tem que ter alguém que mostrar uma pesquisa aqui, como é que está, então, eu vejo o Amarça como ainda sendo um nome que o Palmas recorda, lembra, como uma boa gestão, até porque, quando você compara a atual gestão que tem deixado de desejar, eu não quero aqui, não vou nunca entrar nesse debate de agredir a pessoa da atual prefeita Cintia Ribeiro, mas a gestão dela tem coisas que estão ficando aquém, tem coisas na área da saúde que estão faltando, eu sei porque participei da gestão, ajudei a gestão, os recursos estão sendo um pouco mal aplicados, e quando o eletor Palmeiras compara a atual gestão à última gestão que foi do Carlos Amarça, ainda aprova muito o ex-gestor Carlos, então, ele está dizendo que vem candidato a vereador para impulsionar, não apenas a chapa do PSB, do vereador, mas também o projeto a qual ele vai abraçar, hoje, ele é simpático, até porque tem esse histórico entre os dois, do Tiago Andrino com a Marcia, eu não vou querer chegar agora para perto, já mandando tirar o companheiro de perto, eu não quero isso para mim, então eu não faço isso com os outros, e eu tenho certeza que lá na frente a gente vai sentar de forma muito republicana, analisar o melhor cenário, e com certeza caminharemos juntos, independente de qual candidatura se apoiar, se é a nossa ou a de um candidato que melhor venha a representar a Palma nesse projeto de 2020, então, o Amarça é importante ser ouvido em Palmas, porque o palmense, me parece gostar bem dele, quando faço aí meus bate-papos nas ruas, nas filas de banco, na lotérica, na feira, por onde tenho caminhado, eu tenho ouvido muito o palmense com saudade da gestão da Amarça, em muitos aspectos, errou, teve erros, como todos nós somos cometidos de alguns erros, mas acertou também, e eu estou disposto a ser a continuação dos acertos e corrigir os erros que às vezes eu me permito no mandato poder fazer, agora estou pronto, estou animado, estou entusiasmado, eu quero poder discutir com os seus quatro cantos, com os palmenses, não vou entrar em discussão de agressão, fico vendo às vezes aí, me desculpa, mas fico vendo, aliás, falamos isso há dias atrás, de alguns colegas de comunicação que se fazem ou de serviço para o Palácio, queremos agredir de forma gratuita, puxando matéria de 2018 para querer, por um lado é bom sinal, porque o Palácio teve que falar do Alvo Vicente e o Júnior, não dá conta, caça o que fala do nosso lado que não tem dado conta, e fica às vezes agredindo matéria de passão para querer machucar não apenas o deputado, mas um filho, às vezes, por aí vai indo, e eu não vou entrar nesse debate raso de ficar agredindo por agredir, eu quero conversar com os palmentes, e se os palmentes se acharem que eu estou preparado a buscar esses recursos em Brasília, se como deputado federal fiz, como prefeito posso fazer um pouco mais, até porque não tenho o costume de esconder os parceiros, quem me ajuda o mandato em trabalhezê-lo, você pode olhar minhas redes sociais, eu marco, comento, agradeço todo aquele que parceiro ou parceira que me ajuda a trazer um recurso aos municípios estadunidenses, então eu não costumo esconder esses colaboradores de mandato, então se o prefeito eu for, aquele deputado estadual, aquele vereador, aquele deputado estadual, federal, senador, governador, que cumpriu seu papel republicano de mandato com a capital Palmas, vai ter desse prefeito que se eleito for, claro, ainda vai passar muita água pela ponte aí embaixo dela, vai ter que não é conhecimento sempre, para dizer o que cada qual contribuiu no capital Palmas, porque fico vendo muitos falarem o que fazem por Palmas, e de fato, quando vou olhar na prática, poucos têm feito. Tá certo, então. Olha, deputado, muito obrigado por ter participado aqui com a agenda do nosso quadro Conversa de Política. Ô, Clebão, obrigado pela atenção aí, estou sob a disposição aqui em Palmas, em Brasília. Fica com Deus. É isso aí, pessoal, conversamos então com o deputado federal Vicentinho Júnior, anunciando formalmente, publicamente, pré-candidatura dele, então, confirmando, né, pré-candidatura dele é prefeito de Palmas, e nós voltamos a qualquer momento com mais outra importante personalidade da política do Tocantins. Um abraço a todos e até lá. Tocantins. Tocantins. Tocantins.